Não o futuro sim é o futuro E estamos aqui para honrar a Terra Estamos aqui para honrar a Terra Nós estamos aqui porque a plant oil exploration Não só destrói a nossa costa Nós estamos aqui não só porque os planos de exploração de petróleo Não só destrói a nossa costa Mas porque a humanidade por muito tempo Houve a exploração da Terra Mas porque a humanidade tem vivido Com base na exploração da Terra E estamos aqui para dizer que isso não é o único caminho Que há uma alternativa E uma alternativa que é tão mais bonita E esta alternativa é muito, muito mais linda All over the world The oil industry is declining It is absurd at this moment To invest in fossil fuels Portugal is one of the sunniest countries in Europe Portugal could pioneer a decentralized solar age This is what we are here for A country with a future Not investing into a dying industry Portugal is one of the most important countries Portugal could become a pioneer In investments in renewable energies And when we stop exploiting the Earth When we learn to cooperate with the Earth To build systems of cooperation Then there is enough for everyone Thank you Existe o gênio para todos Quando pararmos de cooperar com o sistema em decadência Quando pararmos de cooperar com o capitalismo